Olá, veja agora como instalar a última versão do Library Office no seu computador, tá? Vamos instalar aqui no meu sistema Windows e é bem simples e tranquilo fazer a instalação deste programa, beleza? Então se você gostou deste vídeo, fique comigo até o final para você não perder nenhum passo deste procedimento. Bora lá! Seja muito bem-vindo ao canal Rapaz no TI, meu nome é Leandro. Se você ainda não for um inscrito, aproveite agora e se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber sempre os conteúdos que eu postar aqui de primeira mão. Eu posto sempre três vídeos por semana e assim que eu postar você sempre será notificado quando houver um vídeo novo, beleza? Então nós vamos aqui já no navegador, eu estou usando aqui o Google Chrome, vocês podem usar o navegador da preferência de vocês. Nós vamos então entrar no Google e aqui no Google nós vamos digitar, LibreOffice, ok? E aqui vai aparecer esta página de pesquisa e você já pode clicar aqui, ó, baixe já. Nós já vamos aqui, ó, porque do baixe já? Aqui já é versão em português, tá? Então você clica aqui em baixe já e ele já vai carregar aí a página. Beleza, carregada a página, pode observar que ele já identificou aqui, ó, o sistema operacional do meu computador, ok? O Windows 64 bits. Provavelmente ele vai identificar, já vai identificar também o seu. Mas se por acaso você quiser confirmar, tá? Você pode fazer isso da seguinte forma, você vem aqui no navegador, minimiza e vem aqui, ó, se você estiver usando o Windows 7 vai estar escrito computador, tá? Nesse ícone aqui, clica com o botão de vez para o mouse e vem em propriedades. A tela no Windows 7 é um pouco diferente dessa, tá? Mas vai aparecer essa mesma informação aqui na tela aí na frente, ó, tipo de sistema. Aí você vai identificar por esta informação, ó, sistema operacional de 64 bits, tá? E aí você vai escolher lá, então, caso se for 64 ou 32, o que for correto aqui para você, tá? Ó, 32 bits ou 64 bits. E aí você vai clicar aqui em download, ok? E ele já vai aí para a página de download do LibreOffice, que ele vai começar aqui no canto já, ó. Se ele não começar o download, assim, em coisa de 5, 5 a 10 segundos, você pode clicar aqui aí em um desses dois links, né? O manual pick a mirror ou choose an hour language. Acho que para você é inglês legal agora, hein? Mas então você pode clicar aí nesses dois links aqui, tá? Mas pode ver ele já dá para o seu baixar. Então, se você também tiver um torrent aí no seu contador e quiser aproveitar aí o torrent, você pode selecionar esta opção também, beleza? Bom, ele já está fazendo o download aqui, ó. Pode observar que o download aqui foi de 313 megas e para mim está sendo até que bem rápido aqui, tá? Mas eu já tenho ele baixado, eu posso cancelar isso aqui e não vou aguardar ele concluir, ok? Bom, aonde a gente vai encontrar ele agora? A gente vai vir aqui na nossa pasta de usuários e aqui na pasta de usuários nós vamos em downloads. Enquanto vocês podem observar, ele vai fazer o download do programa e ele vai vir para esta pasta, tá? Então aqui a gente pode clicar com o botão direito do mouse e clicar em instalar. E já vamos aguardar ele abrir a janela para a gente começar aí a fazer a instalação do LibreOffice, tá? Enquanto ele carrega aqui, eu te aproveito para te pedir que deixe um like nesse vídeo se você estiver gostando desse assunto, beleza? Então vamos lá, ó. Bem-vindo ao assistente de instalação do LibreOffice. Vamos clicar aqui em próximo. E aqui eu gosto sempre de selecionar a opção personalizada porque assim eu vou ver o que ele vai trazer aí de instalação, tá? Se de repente tiver alguma coisa que eu acho desnecessário, eu posso desmarcar. E aí ele não vai instalar muitas coisas que eu não vou usar no meu computador, perfeito? Então vou deixar aqui personalizada, vamos clicar aqui em próximo, tá? Aqui não vou mexer em nada, mas era basicamente as coisas que eu estava falando. Se tiver alguma coisa que você não queira. E vamos aqui novamente em próximo. E aqui ó, LibreOffice pode servir como aplicativo padrão para abrir o tipo de arquivo de Microsoft Office. Tá? No meu caso eu já tenho o Word instalado no meu computador da Microsoft, então eu não quero que o LibreOffice, um exemplo, eu não quero que o LibreOffice abra como padrão, continue padrão o Microsoft Office. Mas se o seu LibreOffice vai ser o único programa que você vai ter no seu computador para esse tipo de documento, então você pode marcar todas essas opções aqui, ok? Mas no meu caso eu não vou marcar porque o Word vai ser aberto aí com os programas da Microsoft, tá? Os programas da Microsoft aqui, os documentos da Microsoft eu quero que abra com os programas da Microsoft. Então eu vou clicar em próximo e aqui ele pergunta, tá? Se você quer criar um atalho aí na sua área de trabalho, aí se você quiser pode deixar marcado, carregar o LibreOffice ao inicializar o sistema. Não é possível também deixar marcado, pode deixar desmarcado. Vamos clicar aqui em instalar e agora ele vai começar aí, opa, abriu outra janela, vamos clicar em sim para confirmar e agora sim ele vai começar então a instalação do programa, tá? Bom, no meu caso aqui ele está pedindo para fechar algumas aplicações que estavam abertas para ele continuar a instalação. Eu vou ter um problema aqui que é o seguinte, ele está pedindo para eu fechar o OBS, então eu vou fechar ele aqui rápido, tá? Porque é um programa que eu uso para fazer a gravação, vou dar o OK e vou já abrir novamente para gravar, beleza? Beleza? Pronto, já fechei aí, cliquei em OK, voltei aqui com a gravação e ele já está seguindo na parte de copiar os arquivos, como vocês podem ver. Então vamos só aguardar ele concluir aí para a gente já poder abrir os programas da LibreOffice. Enquanto isso, comente aí se você está usando o LibreOffice como um programa alternativo aí no seu computador, se você está mantendo ele junto com o da Microsoft ou se você está usando apenas ele, se você quer só ele no seu computador e por quais razões você decidiu instalar o LibreOffice. O LibreOffice aí na sua máquina, tá? O LibreOffice é um pacote muito legal, os programas deles são geniais, eu gosto muito de programas da LibreOffice e recomendo muito aí quem quer usar ele no seu computador, ok? Eu vou dar uma adiantada aqui então para a gente já chegar na parte aí de conclusão de instalação. Pronto, já instalou, como vocês podem ver, a instalação foi concluída, posso clicar aqui em concluir, ele está informando que é necessário reiniciar o sistema, tá? Para que as alterações feitas do LibreOffice tenham um efeito. Então eu vou recomendar aí que você sim reinicie a sua máquina para você poder fazer um uso melhor aí do programa, tá? Eu vou clicar aqui em não, vamos fechar aqui e já tem aqui o LibreOffice, tá? Vamos clicar aqui para ver o que nós podemos abrir e está aí, ó, como vocês podem ver. E aí tem as opções aqui embaixo, ó, criar o documento Writer, uma planilha Calc, uma apresentação Press, tá? Esse aqui é relativo ao Word, o Excel, PowerPoint, ok? Aqui é como se fosse o Access e é isso aí. Então, espero que você tenha conseguido instalar assistindo esse vídeo. Se gostou, não esquece, deixe o seu like aí embaixo, tá? Isso é muito importante aqui para o canal, isso vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E você também pode fazer isso, ó, compartilhando esse vídeo para os seus amigos, se você achar que também vão se interessar por este conteúdo, beleza? Se ainda for inscrito, aproveite aí, se inscreve no canal, não se esquece, ative as notificações para você receber sempre os conteúdos aqui em primeira mão. E comente aí o que outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui também para o canal, tá? Que você acha que seria legal agregar conteúdo aí que você gostaria de ver e tirar algumas dúvidas, ok? Então, até o próximo vídeo, valeu, vou ficar até aqui, abraço!